Olá, hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro, e começa agora a primeira edição do Alesk em Dia, que traz um resumo dos principais acontecimentos do parlamento catarinense. Com a Auditória Antonieta de Barros completamente lotado, foi lançada na manhã desta quarta-feira a Frente Parlamentar de Apoio às Redes Femininas de Combate ao Câncer. O evento contou com a presença de representantes de praticamente todas as redes, que estão espalhadas em 78 municípios catarinenses. A proposta partiu do deputado estadual Napoleão Bernardes, do PSD. A Assembleia abraça com muito carinho a causa do Outubro Rosa, e culmina hoje justamente com o lançamento de uma frente parlamentar, que é uma união de deputados estaduais em favor da defesa das redes femininas de combate ao câncer de Santa Catarina, que faz um trabalho extraordinário de doação, de voluntariado, de generosidade no coração, para defender com muito afim com essa causa, que é uma causa tão importante. Mais de 4 mil voluntárias trabalham nas redes femininas. E todos os anos, elas acolhem cerca de 100 mil mulheres catarinenses diagnosticadas com câncer. A presidente estadual da rede conversou com a nossa equipe sobre o apoio recebido da Assembleia Legislativa. Isso é grandioso para nós, tendo o olhar do primeiro setor, que é a gestão pública, para o terceiro setor. Nós somos voluntárias, nós trabalhamos, a gente faz um trabalho humanizado, onde a gente acolhe, a gente dá atenção às pessoas debilitadas, que têm câncer, e muitas vezes com autoestima muito embaixo. Então isso para nós é gratificante estar hoje aqui. O trabalho voluntário realizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Francisco do Sul também foi lembrado pelo deputado estadual Sargento Lima, do PL. Na manhã de hoje, ele fez a entrega de uma moção de aplauso à rede do município, que foi fundada em 1984. Todos em Santa Catarina deveriam conhecer melhor o trabalho que é feito pela Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui no nosso Estado, oferecem oportunidade àqueles que não encontram em outro lugar. E é uma ação despreendida de todas as vaidades, enfim, as pessoas se entregam totalmente por uma causa que é talvez a mais louvável de todas, que é nos colocar na situação da outra pessoa, sentir as dores delas e participar dos momentos de angústia, e posteriormente participar dos momentos de alegria que são proporcionados. Então passa a ter mais sentido a nossa vida quando nós reconhecemos a grandeza do trabalho, do voluntariado que elas fazem. A vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Francisco do Sul destacou o trabalho realizado no município e também a importância da moção entregue pelo legislativo. Nunca a gente teve uma homenagem tão bonita na Rede Feminina de São Francisco do Sul. Nós temos há quase 39 anos que nasceu uma rede de São Francisco e a gente sempre tem esse acolhimento da nossa população que é tão carente, principalmente na nossa terra, em São Francisco, que nós não temos muitos recursos da saúde. A gente depende muito do município de Joinville. Lá que a gente leva nossos pacientes para fazer os tratamentos, como químio, rádio, médicos. Então isso é muito gratificante a gente receber essa homenagem. Acho que todas aqui estão muito emocionadas. A bancada do Oeste recebeu na manhã desta quarta-feira cinco secretários de Estado e o presidente da Selesc em uma reunião realizada na presidência da Assembleia Legislativa. Durante duas horas, os participantes trataram de três temas. A implantação de internet rural de qualidade em todo o Estado, a ampliação da oferta de voos entre Florianópolis e Chapecó e também os incentivos aos produtores de leite do Estado como forma de combater a importação do leite em pó do Uruguai, Paraguai e Argentina e que é amplamente usado pela indústria de doces e sorvetes de Santa Catarina, prejudicando a produção local, que é a quarta maior do país. Pautas que não serão mais apenas da bancada do Oeste, de acordo com o coordenador do colegiado, e passam a ser cobradas do governo do Estado pelo parlamento catarinense. Internet rural, um projeto extremamente necessário em que nós estamos finalizando aqui, conforme a reunião no dia de hoje, já partindo para a elaboração de um projeto de lei, uma minuta de um projeto de lei, para até o final do mês ter tudo isso arredondado e fazermos a colocação desse projeto aqui na Assembleia para votarmos ainda antes do final do ano. Primeiro ponto. Segundo ponto, a solução para a cadeia produtiva do leite de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa, por intermédio do seu presidente, e me deu essa autorização para falar, toma a decisão de que o produtor rural tem que ser beneficiado se a cadeia produtiva do leite for beneficiada com mais incentivo fiscal. Nós não aceitamos que a indústria seja beneficiada e o produtor rural não. Tem que ser para os dois lados. E terceiro ponto, a redução do ICMS da aviação comercial, ou seja, da querosene da aviação comercial. Também estamos chegando a um grande denominador comum, reduzindo substancialmente o ICMS para estimular as companhias aéreas a voarem mais dentro de Santa Catarina. Ainda na manhã desta quarta-feira, aconteceu a reunião de instalação da comissão mista para discutir a implantação da Reserva Extrativista Marinha na região do Cabo de Santa Marta, litoral sul de Santa Catarina. Durante o encontro, aconteceu a eleição do presidente do colegiado, função que ficou com o deputado Volney Weber, do MDB. Ele explicou à nossa equipe como vão funcionar os trabalhos. Existe uma conversa muito forte de uma movimentação da instalação de uma Resex, começada lá em 2002, 2003, por aí, onde alguém coletou assinaturas dizendo que ia ser uma segurança para os nossos pescadores, aquilo tudo, e que hoje eles vêm com essa instalação de uma Resex. Era simplesmente uma reserva, no início de uma conversa, pelo que se sabe, de fazer com que uma faixa do mar ficasse reservada para o pescador artesanal, fazendo com que a pesca industrial não fizesse o arrastão próximo da costa. Então, isso é convencer o pessoal a assinar. Agora, 20 anos depois, querem usar dessas assinaturas para instalar uma Resex, de qualquer jeito. Então, nós não podemos permitir isso. Além do deputado Volney Weber, também foram eleitos como vice-presidente da comissão o deputado Tiago Zini, do MDB, e José Milton Schaeffer, como relator do PP. O Alias que em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!